Música Praticar esporte é cada dia mais cedo e a criança não se adapta. O lado emocional é muito bom, mas chega um ponto que você vai vendo as crianças hoje com lesão de quadril, lesão de cartilagem, sinovites muito comuns, problemas de crescimento, aí compromete muito. Música Muitos lugares do mundo que faziam fisioterapia e recomendavam, faziam protocolos, eu via que esses exercícios levavam a uma perda e não ganham. O que são exercícios e atividades provocativas? Aquilo que te coloca em risco. Nós abrimos o treinamento, mas não perguntamos se ele tem condições físicas, de coordenação, de saúde e mental. Música Doutor Nivaldo Baldo, que adaptou o termo provocativo no Brasil, expõe quais os principais exercícios que causam lesão. Agachamento, leg press, duck walk, aquela marcha do pato que andava no exército, basicamente para os jovens são todos provocativos. Eu tenho aqui o final da carreira deles, começam bem e terminam a carreira muito cedo. Música Os especialistas explicam as consequências dos exercícios em crianças. Exercício que pode fazer bem para uma certa população, piora e agrava e origina lesões em milhares de outros. As lesões, quando o esporte acaba chegando no alto rendimento, elas acontecem com as modalidades esportivas. Só que é feito um trabalho preventivo em cima disso, com a preparação física específica para evitar essas lesões. E apontam como evitar danos à saúde. Os cuidados são inúmeros, né? Para você trabalhar o físico de uma criança. Você leva em consideração o biótipo, o biotipo da pessoa, o esporte que ele está, o nível físico que ele está, o nível cardiovascular que ele está, e o alinhamento do corpo e se ele não tem nenhuma doença pregressa. Aí você monta, faz a confecção do treinamento dele. Respeitar o limite de cada uma delas, né? Lógico que a gente vai ter um exercício comum para todas. E mostrar para a criança que ela tem esse limite também. A faixa etária que tem uma maior procura vem a partir dos 3 anos e meio, 4 anos. Nós estamos colocando esporte muito cedo para a criança. A criança não pode praticar esporte muito cedo. A criança, quando ela parte de uma iniciação para um alto rendimento, essa adaptação, ela é difícil porque requer muito esforço físico da parte da musculatura dela mesmo, psicológica até ela conseguir acompanhar o grupo que está mais avançado que ela. E com isso, ela vai sentir muitas dores, porque vai trabalhar parte do corpo ou musculaturas que não estão acostumadas com as exigências do esporte. Ela tem sentido dores no joelho, mas por causa do crescimento e esforço, né? O impacto. Haverão dores, sim, musculares, mas isso é uma adaptação, porque ela vai trabalhar o corpo em situações inabituais que ela não está acostumada a usar no seu dia a dia. Você pode fazer atividade lúdica na piscina, mas eu vejo hoje crianças de 5 anos treinaram 4 mil metros por dia, 5 mil metros, para ser um grande campeão. Esse tempo vai ter um preço, às vezes, muito caro. A negligência e a influência dos pais necessitam receber atenção especial. Ela pode brincar na piscina, ela pode fazer desenvolvimento, mas a criança precisa dos pais. A minha mãe fazia ginástica também, aí eu gostei e quis fazer também. Ela fala para eu ter bastante coragem, não ter medo de fazer as coisas, para eu ficar calma, bem tranquila na hora de fazer. Tem que separar a minha angústia, a minha expectativa dos meus filhos. Eu falo com ela, a Giovana, você não tem que querer ser a menina, você não tem que querer ser famosa, você tem que treinar. Já teve meninas que já teve fratura, e forçar muito. A gente tem medo de quando elas ficarem mais velhas, ter que fazer um monte de tratamento, igual a gente vê as atletas famosas. É importante falar da preocupação dos pais na escolha do profissional que vai trabalhar com suas crianças. Me preocupa sim, eu acho que agora eu já vejo, já há muita pressão em cima, eu acho que quanto mais estou passando o tempo, é pior. Doutor Nivaldo aponta saídas que ajudariam a evitar prejuízos às crianças. O que o governo tem que fazer é centros de recriação e formação atlética. Para melhorar isso, tem que fazer fisioterapia ao alcance de todos, sem exclusão. E deixa o alerta. Parem de antecipar treinamentos com as crianças e ilusão. Mas geralmente uma criança abaixo de 12 anos corre muito risco no esporte. E para certos esportes, 14 também é muito cedo. Mas você pode treinar aliviadamente, esperando o atleta crescer e nascer, e não forçando ele brotar.